Oi, oi Stanley, vai lá buscar a bazuca lá, o Minho, já encheu a colherdeira aí, você tá olhando pra ela pra quê? Cara, eu tô descansando aqui, não posso descansar não, pera, licença. Não, não tem que descansar não, mano, eu tenho que vender esse negócio logo, vai lá buscar lá. Vai! Vamos, Minho, vamos. Enquanto você vai trazer a bazuca aí, eu vou colhendo com a minha aqui, mano, pra terminar de encher ela aqui. Positivo, mano Parece um rei aí, hein Acho que já tá acabando já, não tá? Tá quase, mano, esse pedaço aqui sim Na verdade o outro pedaço já acabou Aí tem mais outro lá embaixo ali que eu fiz o corte, lembra? É, na verdade você tá nele agora Não, tem mais outro ali embaixo ali Perto da série ali Que eu fiz um tail, lembra? Deixa eu ver aqui Não, é só esse pedaço agora Lembra que nós tínhamos da esquerda E acabamos agora passando pra cá Ah, é verdade, então só tem esse pedaço aqui Tamo acabando já, hein, galera É só esse pedaço aí Agora sim, hein Tamo acabando a colheita do milheto E depois de tanto tempo a gente colhendo aqui A gente vai vender o milheto daqui a pouco, hein Aí sim, hein, série Aí é massa demais, hein, mano Só que eu tô em dúvida se esse caminhão vai subir lá, velho É, pelo que eu vi lá A subidinha é meio daquela bruta, hein É, tem uma subidinha pesada ali, mano E vamos lembrar, galerinha, também Que eu tô com a 713, né, mano Ela não é muito forte Ela tá com 62 mil litros lá Um pouquinho a mais, né 62 mil e 100 Só não tô enganado aí, galera Então vamos ver se a bichinha vai subir Sei não, hein É complicado, cara O volvão do Style, eu acho que sobe Eu acho que sobe, viu Style Mas você acha, será, mano? Que é tipo assim É 125 mil litros, cara Ah, mas eu já vi volvo carregando muito mais que isso aí Vai por mim É, tomara que suba Ah, volvo é volvo, né O Style não tem que falar não, mano Pode falar o que quiser, né Pior que esse caminhão é bruto mesmo, mano Verdade Em questão de brutalidade O volvo é em primeiro lugar, mano A Scania é... Vamos dizer que a Scania é mais por boniteza, mano A Scania é linda demais, velho A Scania é pra andar no asfalto, né? Sim, a Scania sim Pra quem viaja por perto e asfalto é muito bom Agora, se for a bicha no lugar bruto, rapazão Não tem como não, mano Ah, mas eu vou te falar pra você, Renan A Mulona também não perde feio, não, viu Ah, a Mulona é bruta também, hein A Mulona é bruta Mercedão Ainda mais quando tem aqueles como redutor, né Nossa Senhora, você é louco Bicho, fica forte demais aí Fica muito forte Bom, eu já descarreguei aqui, velho Tô no 12 aqui de novo Beleza, eu tô 71% Tchau, dá um tab aí Pega aí a bazuca aí Como é que termina de encher Será que tudo isso aqui enche essa bazuca aí? Cara, eu não sei se enche a bazuca Mas quem enche o caminhão, eu tenho certeza É, o caminhão é certeza, né Porque ele tem mais da metade de lá, não tem? No segundo reboque? Ah, vai ter Vai ter sim Então, beleza, então, mano Eu vou... Tô contornando aqui, beleza? Beleza Ah, o pedacinho que eu falei é até aqui embaixo aqui, Stélia Ele tá embaixo? É aqui, ó Tô colhendo ele aqui agora Aham É que eu fiz o talhão no meio, lembra? Cara, eu não lembro não Mas você falou, tá falaudo Falaudo Tá falaudo? Falaudo, tá falaudo Capaz, Stélia? Tá doido, velho? A gente tem que fazer o plantio do... Do arroz lá no... No... No seriema, né, mano? É, tem que continuar o plantio lá, cara Eu fizemos praticamente as pontinhas É, também a plantadeira anda a 10 por hora, né, velho? Não tem como Fazer o quê? É, mas o bom é que ela é grandona também, né? Rende bastante Sim, rende bastante Mas em questão de velocidade, planta bem devagar Porque quem não sabe, galera Aqui no Form Simulator, normalmente As plantadeiras, ela planta a 15, né, Stélia? É, a maioria delas planta a 15, mano Aí é complicado, né? Perde 5 de velocidade, né? Só que como eu tava dizendo, né, mano? Na vida real, a maioria das plantadeiras Ela não pega essa velocidade toda Pra plantar aí um é o como ele gosta de simular Encheu o quê, bichona, hein? Encheu? Aqui tá 42% já também Vou ali pegar o... A bazucona ali De 70 mil litros Com fente bruto aqui, né? 939 vários Vários, né? Vários, tá certo? Tem vários trator aí, Renan? Tem vários Tem vários cavalos aqui, viu, mano? Tem cavalo sobrando aqui Tem um pouquinho, hein? Ah, eu tô achando Eu tô achando que tem é pônei aí, hein? Rapaz, pônei Mas esses pônei aqui Tá muito forte, então Aí sim, hein, mano? Não, eu não quero falar nada não, galera Mas eu acho que alguém Curtiu o fente aí, viu? Tem uma pessoa usando ele em live Né? É a mesma história Eu gostei daquele 1050, mano Mas o 939 também é da horinha, mano O designer dele É, eles são tudo da hora, né, cara? Só que como eu disse Quanto maior, melhor, né, mano? Sim, ó Deixa eu falar uma coisa pra você Quantos por cento tá aí? Cara, aqui tá 58% Ainda tá... Não, 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 tem pouquinho, né, mano? Vamos terminar Vamos ver se a gente enche a sua bazuca aqui Vamos colher o máximo que der aqui Aí depois a gente vai lá e já leva o negócio pra vender lá Positivo, mano Ó, eu tô voltando pro teu lado aí, ó Beleza Eu vou ver se eu volto aqui Pra trás Ou eu abro um taião aqui no meio novamente E separa a roça em dois pra não atrapalhar Positivo A bazuca já tá em conta, Renan Eu não cheguei nem a olhar, viu? Não chegou a ver? Não, não cheguei nem a olhar, não Vai dar uma metade, mais ou menos, ou não? Mais ou menos, viu? Vou dar uma olhadinha aqui Eu tô perto aqui Vou abrir aquele talhão aqui no meio aqui Pra nós Beleza Não, o modo de carreira tá 4% do negócio aqui Você tá doido, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quantos por cento? Ah, 48 Tá quase 50 Quase metade É, mas Mais uma de cada Então deve quase encher Sim, sim Até porque já tá acabando também a colheita, né, galera? A gente faz bastante tempo que tá colhendo aqui De noite, né? A gente nem Ninguém descansa direito Eu vou te falar pra você, cara Ainda bem que a gente pegou duas bruta dessa aqui, viu, mano? É, senão Imagina colher isso aqui tudo Dessa 57 Tá maluco, velho Tem que ter coragem demais, mano Fazer que não Vamos pegar a bazuca A melhor colheideira do jogo Tá doido, velho? É, tipo assim Um descarrego por metro, né, né? É, mais ou menos isso, viu? Ou por centímetro, né, mano? Do jeito que tá rendendo aqui É pedir pra colher e... Parar cada centímetro Tá ligado? Aí você vai ter que pegar uma carreta da altura dela E do lado dela, tá ligado? Não pode nem sair de perto Não vai na carreta ou na bazuca Não tem nem como Você quer acabar com a menininha? Ela não faz esse sistema não, ué Muito antiga É só as mais novas que faz isso Você fala de colher andando? É Eu acho que ela faz sim, pô Ela não tem força de fazer isso não, mano Não tem que ter muita força no motor Tá doido, mano Lógico que é Não sabia disso, não? Cara, eu acho que ela faz, hein Tem que fazer um teste maior desse É que, tipo assim A força que ela andava pra frente Eu acho que ela consegue com o cano aberto De qualquer jeito Sim, mas tem que ter muita força Tipo, pra mandar os grãos Ao mesmo tempo colher, entendeu? Porque a máquina tem que ter muito cavalo Pra manter É, se for pensar na vida real Deve ser assim mesmo Sim, mano Pode, eu acho que Na minha questão Eu acho que é isso, tá ligado? Mas tem os agricultores aí no canal Que devem saber, mano Deixa uns comentários pra gente aí Aí você tá falando da vida real, né? No jogo No jogo não faz sentido No jogo não existe Tá, vou descarregar aqui já? Mas a vida real Creio eu que seja assim, tá ligado? Eu não sei De que A partir de que colher dele Que começou a fazer isso já De poder descarregar andando Mas Eu sei que Eu acho Na minha opinião Eu acho que deve ter muito Deve ter muito cavalo O trator O trator na corredeira Pra poder fazer isso Verdade, cara Deve exigir bastante mesmo Lógico Você não vê que Você já viu uma corredeira Na vida real descarregando? Não Só em vídeo mesmo Eu já vi até esses 50 e 90 Que andava Junto com o patrão Lá do Cid Tem que acelerar bastante, Renan Deixar ali em alta É, tem que deixar Uma Uma rotação alta Pra poder descarregar Entendeu? Bacana, cara Por isso que eu falo, entendeu? Eu acho que na minha cabeça É isso Tá ligado? Não sei se eu tô correto Eu tô errado Mas deixa os comentários aí, galera Ah, mas deve tá Deve tá sim Necessita de uma Rotação meio alta, viu? Pra poder descarregar Cara, acho que duas passadas Eu termino esse item aqui, ó Beleza Beleza, aqui O meu também Eu acho que umas 3, 4 passadas aqui Já era É só isso mesmo É Hoje eu tô só em câmera interna, mano Hoje eu tô mais na de fora aqui, mano Tô afim de mostrar um pouco mais O O Um pouco da série aqui Um pouco mais o mapa Porque a câmera de dentro Quase não dá pra ver, né, mano? Verdade, cara Simula bastante Mas quase não vi mesmo Só que nos vídeos meus A maioria dos vídeos Eu faço em terceiro também Eu também faço, viu? Vamos variar um pouquinho Já tão mandando mensagem pra mim Mas eu tenho que desligar o Wi-Fi Senão não tem como, viu? Oi, Stélia Aqui não tem como, mano É notificação 24 horas Estrelinha, você sabe como é que é, né, mano? Ah, o Stélia é estrelinha, né, galera? Fazer o que, né? Estrelinha é o Renan Daqui a pouco a mulher liga aqui também Aí depois quando se liga o WhatsApp A mulher pergunta Por que você desligou o Wi-Fi, hã? Não tava em casa, não? Aí na que cheguei em casa Ainda que cheguei em casa A banheira de pau come, enfim Tá doido, velho Você tá louco? Mas esse momento é assim mesmo, Stélia Tem que tomar cuidado É, mas o problema é Qual que não é, né? É É porque se tem ciúme É porque gosta, né? Se não tiver, não gosta É, mais ou menos isso É isso aí, mano É a realidade hoje em dia Depende também Tem uns que tem ciúme doente, sabe? De possessivo De ser possessivo Não é diferente É muito ciúme demais, né? Tô quase acabando aqui Tô quase acabando Tá aqui também Então beleza, mano Já vai lá Já traz a bazuca aqui Já Já vou acabar aqui também, mano Já enche essa Essa bodega aí Então vai lá já Vender essa Coleta do mileto aqui A gente vai tá finalizando Aí eu acho que nos próximos episódios do vídeo Aí a gente vai lá pra Pra Sériema, né? Pra gente fazer o plantio lá do arroz Terminar lá Ou a gente termina em live mesmo Qualquer dia, né? E aí a gente traz pra galerinha Também pra ver Que eles tão doidos, né? Oi, Série A galerinha curte um arroz Pelo jeito, hein, mano Aí eles curtem, mano Na última vez Que a gente vendeu arroz lá Eles curtiram pra caramba, mano Tá, eu acho que essa máquina aqui Agora ela pega o restinho Pega, então beleza Tá na hora de testar os brutos É, tá chegando a grande hora Que a galera gosta, hein? De ver os caminhãozinhos sofrendo Então, galera Você que já tá aqui, mano Já tá até aqui Deixa o like pra nós, mano Que isso daqui dá trabalho pra fazer, viu? Ó Passando direto a Olivia Vai vendo Aí tem coragem Ao vivo e a cores, hein, mano Você é louco, hein? Oi, Série Eu acho que vai encher a bazuca, hein, hominho Já encheu? Caraca Vai encher, mano Porque a minha colherdeira tá 30% Tá quase enchendo, mano, tá? Tá 87 Acho que passei meio longe Ligar o bruto aqui Você viu a partida dele? Que bom, mano Barulhinho A minha acabou Cara, olha que imagem da hora, velho É, deu pra descarregar as duas, Série Pop demais, mano Vou indo lá, mano Vai lá no seu caminhãozinho lá Porque o meu já tá cheio lá de guardado Aham Eu vou levar essa máquina lá pra sede já Vou aproveitar A terceira coisa já vou correr atrás disso aqui Beleza Vai virar o super sardinho, hein? Eu aí Olha o Série Vamos tá descarregando aqui, galera Esse último reboque aqui O da frente já tá cheio É, vamos dizer que eu fui meio na bike agora Que eu cheguei quase arregaçando tudo aqui Vai pra trás, hominho Coloca, hominho Fica aí, hominho barbeiro Ai, ai Eu tive que dar uma ré aqui Porque o cano chegou ali Quase que pegou ali, mano Não é, não tá se querendo descarregar não, Série Mexa no cano dela ali Coloca ela pra abrir mais lá Não, no caso, no mouse lá Isso What? Você não sabia? Não, eu não sabia isso não, mano Isso aqui eu não sabia não Achei que o cano era A única coisa que você sabe é sair batendo em tudo, né, barbeiro É lógico Fica na minha frente se eu não levo isso com o galhadeiro e tudo O pessoal vai ter que deixar Hashtag RenanBarbeiro Ô, Stelio Não vai caber tudo no seu reboque não, mano É isso aí É grande, eu imaginei Vai sobrar Ô, hominho Ninguém tá vendo se eu queria levar o barracão aí junto Que é barra de corte, né? Pior que não, pô Não, chegou a bater ali, rapaz Eu vi daqui, hominho barbeiro Olha que não bateu, hein Rapaz Ô, Stelio Só pôr 31 mil litros aqui ainda, mano O que vai fazer com isso aqui, hominho? É, vai ter que deixar pra próxima viagem, né? Então tá, vou enlonar aqui então Vou dar uma resenha e pôr ali, mano Não, aliás Vou pôr ali dentro do outro barracão ali É melhor, né? Então vamos pegar nossos brutos então E partir lá pra venda? Partiu, cara Já vou enlonar isso aqui também Beleza Vou guardar aqui então, galera Deixar o bichinho aqui Aí, ó Deixar ele aí E vamos pegar a nossa 103 As zonas ali É agora que ele vai botar a pessoa com força nos caminhões, hein, mano? Agora sim, galera É agora, mano Ó, ó Ó, ó como é que a bichinha vai, mano Deixa eu erguer a suspensão dela aqui Caraca, velho Essa polícia para nós, né? Tá morto, Renan Nós tudo com o diretão É, ó, que o meu tá com três bocas ainda, hein, mano Vai pro que lado, hein, hominho? Cara, eu nem sei Deixa eu ver Dá uma olhadinha aí Que se eu fosse o GPS Nós hoje aí A Carol quer sempre o nosso GPS, né? A gente vai vender A gente vai vender na Coamo, cara A Coamo, ela fica lá em cima, eu acho Deixa eu ver Será? Tá, então nós vai descer até o Nós vai descer até o O asfalto lá e subir, Renan Aquele caminho que nós faz pra Pra ir pra loja Aham Ou dá pra pegar pra direita ali também, ó Tem outro no borro ali pra direita Mas vamos descer lá, bro, bro Passa do lado da fábrica de biogás Vamos pelo asfalto lá Aí a gente sobe lá pra Coamo Positivo Vambora então, galera Vambora Que agora chegou a hora, mano Cuidado, não vai correndo não, hominho Vai, vai correndo Fazer aquele o Paulinho lá no No Matopiba Rapaz, encheu o caminhão cheio de calcário Pensa no menino que veio no palco o caminhão, mano Ai, ai, bateu Não, você tá ligado que lá no Matopiba, né? É cheio de buraco Pra todo lado E o caminhão dele, mano A carreta dele Só faltava querer dar quebra de asa Com o caminhão e tudo, pulando Caraca, velho Então o Paulinho ele é bem louco, então Ele desceu no pau na carreta No negócio lá E tava nem aí Chegou lá Eu perguntei pra ele ainda Chegou só com o volante na mão Ou chegou só com o cavalinho aí Tá doido, velho Do jeito que ele fez lá, mano Você tá doido E Renal, vamos pegar um caminho da hora aqui, ó Lembrei desse caminho aqui Vai ser bacana Deixa eu acelerar Puxando aqui Que tão com 62.500 toneladas Aqui Eita 62.500 toneladas Isso Eu acho que tá meio errado isso aí, não tá? Não, você sabia que aqui no jogo fala litros Mas na vida real é 62.500 toneladas isso aqui, né? Não, mas no caso não é 62.000 É 62 toneladas e meia No caso É Então Tanto faz 62.500 toneladas Tudo mesmo Não, pô Isso aí Daria milhões de Ah, tanto faz, mano 62.500 Tá doido, velho Tanto faz Não importa É mais de 62.000 Tá doido, velho Não importa Tanto faz, vamos embora Caraca, mano Olha essa estrada aqui, velho É isso que eu tô vendo agora, mano Vou dar uma diminuída aqui, mano Você ergueu ela aí Ou ela tá baixa? Não, erguei, mano Você tá doido? Eu tô com esse negócio baixo aqui É pedir pra ficar sem para-choque Eita, não tem freio Mas o louco Volvo pegando a coisa do massa Que isso? Volvo com DNA de massa aí Vai vendo Pois é Nossa, essa descidinha aqui é meio bruta, hein? Esse caminho aqui é novo, hein, mano Eu não conheço muito bem, não Senão é ficar É nem eu Então acelera esse negócio aí, mano Vambora Acelera isso aí, hominho Vamos Aí, ó Você falou que acha que o Volvo ia dar bem Ó, a Scania parece que tá querendo empurrar ele É, literalmente Agora ele me ferrou Eu tive que parar um pouco de acelerar Mas eu tô acelerando Eu não sei, não, Renan Eu tô achando que é mais fácil o Volvo ficar do que a Scania, hein? Será, mano? Será que o Volvo vai passar essa vergonha? Ó, mas apesar que ele tá com 125 mil litros aí, né, mano? Tá Mas peraí, cuidado aqui agora, Renan Que ele tem uma pontezinha bruta aqui Peraí, deixa eu ver onde quer certinho Eu me embarbeio nos... Nosso GPS está de complicado Também eu tô morto, mano Por quê? Eita, pico! Olha que as camisas que tá passando Olha a pontezinha ali, mano É aquela pontezinha que ele vai passar? É aqui, mais ou menos aqui Meu amigo do céu, tô me lascado É, na verdade, aquela da direita não Essa aqui agora Vai passar um mata-burro mais ou menos aqui E vai pra esquerda Mata-burro? Mata-burro? Mata-stein? Mata-burro? Mata-rena? Vamos passar devagar aqui, galera Ó Tem um relevinho bem considerável aqui, hein? Cara, o caminho aqui é bacana, hein, mano? Gostei Curti também, mano É, o problema é... Esse cana aqui, mano Dá dó, viu? Acabei de pegar a bichinha novinha ali Rapaz, agora vai pôr nesse local aqui Nem tem dó, mano Dá uma dor no coração, hein? O incelio tá calmo Vamos meter marcha aqui também, rapaz Vamos pisar fundo aqui Acelera aí, homi Acelera, coita feio Nossa, olha aqui o jeito que o caminhão fica de lado, mano Eita, pega, rapaz Vou entrar pisando o freio aqui Porque... O jeito que tá isso aqui, galera Se liga, mano Vamos pôr na cama de fora Nossa senhora, a inclinação disso aqui, mano Você tá doido, velho Olha aí Nossa senhora Que descer é essa, mano Não vai pegar freio, então Freio, freio, mano Não vai pegar freio, não Sai da frente Segura, mano Não pega freio, não, filho Você tá doido, mano Vamos ver, vamos ver Não me vi ninguém aqui, não? Não dá pra passar? Dá, vambora Vamos acelerar, mano Mas esse aqui não é o mesmo caminho que a gente vem? Não O que a gente vem é lá da esquerda Ah, é lá da esquerda Já tá certo, mano Será que nós sobe esse morrinho? Tem que ir embalado Não sei, mano Tô pisando fundo aqui Pisa fundo aí Vamos embalar pra nós subir Falta quebrar o assoalho aqui Quebrar o assoalho, rapaz Segura bem aí Pisa fundo aí E vamos rezar pra nós subir aí E a Scania tá empurrando o Volvo aí ou não? Ainda tô chegando no socola já, mano Eita, eu acho que não vai subir Você vai me lascar, velho Você vai me lascar, mano Porta pra esquerda, hein, Renan Tenta ver se tem espaço Meu amigo do céu Olha onde ele vai socar a Scania Porque o Volvo acha que vai ficar Mano, vai pra direita aí Senão eu vou ficar, mano Não, aí tá bom, aí tá bom É, tô no cantinho, pô Nossa senhora, mas a Scania tá sofrendo aqui, mano Olha isso Você tá doido, velho Olha o barulhão dos dois caminhando direto junto, velho Ainda bem que a minha não tá com elevação de eixo ali Senão não subia, mano, eu acho Ela tá 6x4 aqui, mano Diretão Ela não tá 6x2 Caraca Esse aqui eu acho que ele tá 6x2 Não tem certeza, não Bixi, aí é foda Patina muito Pô, vai ter que virar pra esquerda aí, mano Vai ter que ir reto Como é que é? Não, ir reto Ir reto Pra esquerda aqui não tem nada pra virar não, homem Meu amigo, a Scania tá sofrendo, hein, galera É, vamos saber É, até que tá se dando bem com 62 mil litros ali, hein Né? E ela tava empurrando o Volvo, né? Nunca critiquei Nunca critiquei em meu scanner Mano, não sei não, hein Tô pensando em pegar um conjuntinho desse Pra fazer dele sucesso, hein Cara, ficaria bacana, hein, mano Carrega bastante, carrega até mais que a caçamba lá Sim, mano Imagina no EDCzão os dois Brutão na fazenda Ficaria legal, cara Ficaria bonito, né, mano Tô pensando lá pra frente também E trocar aquele Aquela caçamba lá do Do EDC, mano Pegar um conjuntinho desse aqui Fica bacana, hein Imagina Ficaria legal também, cara Deixa eu virar aqui, ó Acho que nós chegamos na Cooma Chegamos já? Chegamos Olha, vamos dar certo Que a gente vai entrar aqui Nossa Senhora, véi Chegamos, hein Você tá doido, véi Top demais, mano Eu acho que cabe nós dois aqui, Renan Eu vou pra direita aqui, ó Não cabe não que eu sou gordo Brinks? É, tá meio apertadinho aqui Mano, será que vai caber aí? Tem que caber Ah, eu acho que cabe sim, mano Vamos ver, galera Caraca, véi Que tamanho de moeda Legal aqui Cabe sim, mano Cabe sim Muito top, cara Aí, é bacana, mano Vamos tá deslonando aqui também Começar a descarregar aqui Olha aí, mano Olha o tanto de grão Que tem aqui, rapaz Você vai vendo Tá doido, véi Que que é isso aqui Que tá na beirada aqui, Renan Tá parecendo ser milho também, né Ou não Ok, ok É milho parece Essa textura, viu Será que é milho? Parece Ou sódio, sei lá Mas olha que bacana, mano Caramba Demora pra descarregar Você tá descarregando azuis? Uma vez Sim Não, eu tô descarregando só É verdade, cara Deixa eu colocar pra descarregar outra É, mas é um tal do mula mesmo, hein Peraí que eu não tô conseguindo nem entrar na carreta, mas Vamos rebaixar a menina aqui Agora tem que ficar rebaixada É, essa aqui na verdade não quer dar, não Não quer dar, não Muda de lado Agora foi Eita, vai cair tudo na minha carreta aqui Eita, olha o dinheiro subindo Ué, apesar que o style já tá rico, né Mas tá bom Tá rico nada, pô Dez por cento já, hein Vai demorar muito, hein Deve ser descarregar o seu, hein Ou o meu O meu acabou O meu já era, hein Caraca, velho Que linda que tá essa scanner, mano Ficou top Conjuntinho, né Fala aí Ficou muito lindo O vovão também não perde não, ó Vai vendo Acabou aí? Acabou Ó, três escapamentos ali, vai vendo E é o aí Eu não vou pôr a luna não, mano Já tá descarregado Não tem nada dentro mesmo Então não tem necessidade Vambora então Vou voltar pra fazenda, né, mano Depois de ter fazido a A venda aqui do nosso mileto, né A cultura que deixou nós mais com medo aqui no Farm Simulator Não dá pra colher depois Você tá doido, mano É, galerinha Então é isso aí Pode falar, Stelly Nada não Eu tô falando que tá um chuvão aqui Que você é doido, mano Ah, mas de novo, igual ontem Aí não, hein Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí O vídeo foi um pouco mais longo aí Que eu sei que vocês curtem bastante aí Quando a gente vai fazer as vendas aí Então Não esquece, galera Se você assistiu até aqui Comenta a hashtag Assistir até o final E o compartilhamento E o seu like É bem importante Então Desça o dedo nesse like aí Com força, rapaziada Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí Pra tá recebendo os próximos vídeos É nóis, Stelly Tamo junto, mano É nóis, meu mano É isso aí Eu tô passando reto do caminho Que é aqui, né Mas então é isso aí, galera Um forte abraço Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo, rapaziada Fui